Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Escardo e nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o IPS-IDS, o detector de ameaças, no OpenSense. O OpenSense, por padrão, usa o suricata para fazer esse bloqueio e é uma solução bem leve, bem simples, bem fácil de configurar. Então vamos lá, vamos clicar em serviços, detecção de intrusão. Nessa primeira tela nós vamos habilitar detectar a intrusão. Esse modo IPS, se a gente marcar, por padrão ele vai bloquear o fluxo. Se a gente não marcar, ele só vai detectar. Isso é importante, se você já tem alguns malwares, alguns problemas na rede, você já pode marcar essa opção, ou se no primeiro momento você só quer detectar para identificar na sua rede. Mas eu recomendo que você já marque a sua opção pelo bloquear, mas isso também vai consumir um pouco mais do seu hardware. Então, identifique se você tem um hardware correto para sua rede, porque isso pode aumentar um pouco de processamento. Modo promíscuo, que isso ele vai capturar a informação de todas as interfaces, até as interfaces VLAN. Se você tem um syslog server, você pode marcar essa opção. Esse é a heurística, a forma de análise que ele tem. O padrão já vem com essa opção configurada. As interfaces, esse aqui é um ponto importante. Eu sempre converso com meus clientes e com as pessoas que eu trabalho com o PNSense aqui. O interessante é, se você puder habilitar a interface LAN, também é interessante. Por quê? Muitos vírus, o Anacris, entre outros, que estão rodando na rede. Como é que eles funcionam? O usuário vai, clica no e-mail, abre o e-mail, baixa o malware e o malware se espalha na rede. A gente pode conseguir bloquear nessa vinda da internet, mas muitas vezes ele pode vir mais caralho de outra coisa, a gente não conseguir identificar, ou o antispam deixar passar essa informação, e ele começa a se infectar na rede. Uma vez que ele entrou na rede, ele vai se infectar pelas máquinas na rede local. Então, o você marcar a opção de LAN, você vai conseguir bloquear a comunicação local entre as máquinas. Isso é uma coisa interessante. Não só vindo na internet, como na comunicação local. Mas isso também requer processamento, memória. Então, é necessário mensurar isso corretamente no seu firewall, para você não ter nenhum problema de performance ou desempenho. A rotação dos registros, se você quer por dia, por semana. E quanto de registro ele vai salvar? O tamanho disso. Vamos clicar aqui em aplicar. Nós aplicamos essa configuração. E agora, vamos para a outra parte, que é baixar as regras. Vamos notar que eu preciso habilitar todas as regras. Ela já está habilitada. E nós vamos selecionar e baixar e atualizar as regras. Note que ela foi atualizada hoje, para o teste que eu fiz. Mas nós vamos atualizar ela novamente. Vocês vão notar que o horário vai mudar. Então, isso é sempre importante. A gente sempre atualizar, criar os agendamentos, como eu vou mostrar aqui. Para pelo menos, em hora em hora, ou a cada quatro horas, a gente poder baixar essas informações, dessas listas customizadas que nós temos aqui. De vários locais, de vários fabricantes. Você também pode adicionar uma lista para isso. Então, note que atualizamos. A hora já mudou e ele está habilitado. Vamos agora em regras. Regras, ele vai mostrar todas as regras que ele baixou. As 27.865 regras. E a ação padrão é alertar. Mas, após você rodar ele, utilizar ele na sua rede, você pode trocar a opção para alertar. Ou drop. Tudo depende de como você queira fazer essa configuração. Regras definidas pelo usuário. O que é isso? Nós podemos criar regras customizadas para isso. Se a gente tiver o fingerprint, que é a assinatura do malware, a gente pode colocar aqui. Se a gente quer fazer um bloqueio por um país ou por um IP, podemos colocar aqui. Qual é o fluxo, se é de entrada, de saída. E qual é a ação que nós podemos ter nele. Nós podemos fazer também regras customizadas. Alertas. Aqui mostra o que o usuário passou, o que passou de malware, o que ele identificou na sua rede. E a parte de agendamentos. Agendamentos é aquele, como eu disse, a gente sempre deixar as nossas regras atualizadas. Então, o que eu recomendo? Você habilitar. E, pelo menos, habilitar para cada uma hora, ele poder atualizar essa regra. Salva as opções. Isso ele vai estar salvo. E sempre, a cada uma hora, ele vai fazer isso. E vamos agora ao teste na nossa estação. Vamos abrir aqui a nossa estação, o Indústice P. Note que eu já sempre deixo desabilitado. Agora, vamos habilitar. Ele vai pegar o endereço de IP que está passando pelo nosso OpenSense. Endereço IP é 20. Bonitinho. E vamos lá. Primeiro ponto, vamos acessar um site de teste, que é o Google, para a gente testar. Se a gente está acessando normalmente a rede, se a gente está tendo comunicação, ok. Após isso, nós vamos acessar um site. O nome dele é icar.org. O que é site? Aqui nós podemos ter testes de como baixar o malware para a gente testar o nosso IPS e IDS. Então, vamos clicar aqui em Download. E vamos selecionar aqui. Dentro do site, a gente tem algumas opções para a gente baixar. A gente pode baixar esses exemplos de malware por HTTP e por HTTPS. Como o nosso firewall não está configurado com HTTPS nesse momento, ele não consegue bloquear HTTPS, somente HTTP. Então, vamos lá. Vamos clicar em um arquivo para a gente baixar. Note que ele vai ficar rodando, 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 e não, e vai baixar o arquivo. Ele não dá nenhuma resposta, não dá nenhuma informação para a gente. Mas, ô Leandro, como é que eu vou saber o que está acontecendo, se não gera nenhuma resposta para o usuário, se não gera nada? Nós vamos voltar para a nossa interface. Vamos na parte de alerta. Verificamos que já temos um arquivo que ele bloqueou. Ele bloqueou agora, com a ação de bloqueado, de origem tal, do endereço de distinto local. O alerta foi no OpenSense teste e carvírus. Então, ele já identificou. Esse teste, por padrão, já vem bloqueado, para a gente evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de confusão. Para isso, você pode ver que ele já bloqueou. E vamos testar em outros sites. Temos também o da Palo Alto. para testar MAURS, que a gente também consegue isso sem nenhum tipo de problema. Mas, precisamos, como sempre, um lembrado de mais hardware para a gente poder fazer isso. Então, esse vídeo, pessoal, foi isso. Explicando como habilitar a detecção de intrusão e como configurar, como deixar sua rede mais protegida utilizando essa função que vem nativamente no OpenSense. Obrigado.